E nesse vídeo um comparativo bem interessante entre três modelos muito bacanas da Maze Fit que hoje disputam uma faixa de preço próxima e funções no geral até próximas também. E aí muita gente pode ficar na dúvida de qual escolher, de qual vale mais a pena. Na descrição tem o link de review de cada um, review do GT-R 2 na nova versão, GTS 3 e GTS 2e. Embaixo também tem o link de compra, tem os links dos meus grupos no Telegram. Além da promoção do canal você pode ganhar vários smartwatches da Xiaomi, Maze Fit, então vale a pena dar uma olhada na promoção. Vamos lá ao que interessa. Começando aqui pelo GTS 2e, que é um modelo não tão conhecido, mas é um modelo bem legal, que quando foi lançado ele era para ser uma versão mais simples do GTS 2, apesar de ganhar algumas coisas a mais em relação ao GTS 2, ele tem mais bateria, ele tem mais modos de ajuda de física, então ele é bem interessante nesse sentido. O problema dele na época era o preço, o GTS 2 custava, sei lá, mil reais, esse aqui custava quase 800, então assim, era uma diferença de preço não tão grande, e aí normalmente as pessoas optavam pelo GTS 2, que era o top de linha da marca naquele momento. GTS 3, excelente produto, fantástico mesmo, mas teve um grande problema na época, a Maze Fit optou em não colocar memória interna para músicas nele, mas assim, não que ele não tenha memória interna, é bizarro na verdade o que a Maze Fit fez, porque ele tem os 3 GB de memória interna, só que ela não habilitou para músicas, isso foi realmente algo muito estranho na época, e fez com que as vendas dele fossem para o GTR 3 Pro, ou edição limitada, realmente um produto que na época não vendeu muito bem por causa disso. Ele tem 3 GB de memória, porém para apps, e não para músicas. Na época ele custava o preço de um top de linha da marca, na casa mil reais, hoje você leva ele pela metade do preço. O GTS 2e, hoje você leva também por menos da metade do preço. E por fim, a gente tem o GTR 2, nova versão, que é um modelo que na época aconteceu algo parecido com o GTS 2e. Você tinha aí no mercado o GTR 2, e eles lançaram o GTR 2, nova versão, que custava mais caro que o GTR 2, tipo uns 100 reais mais caro, então não fazia sentido. Por mais que ele tenha novidades, seja interessante, você estava levando basicamente o mesmo produto, pagando mais caro. Então a galera custava pelo GTR 2, que tinha umas coisinhas a menos, mas sem problemas, né? Era basicamente o mesmo produto, mais barato. Então o GTR 2, nova versão, no momento de lançamento, não fez sentido. E agora, depois de um bom tempo, ele vale aí metade do preço, em relação àquela época, ou até um pouco menos. Então, como deu para ver, são produtos que sofreram do mesmo mal. Produtos que vieram muito caros, e a galera não aceitou bem. Agora, com preços bons, eles vendem bem, tem muita procura, porque são bons produtos, mas são bons produtos que têm que ter o preço correto. Começando aqui pelo GTR 2, nova versão, né? Dei essa introdução aí para vocês entenderem melhor a história desses modelos. Deixa eu ligar ele aqui, achei que eu tinha ligado. Bom, ligando aqui enquanto isso, falando dele. É um modelo bem interessante, porque ele é atualizado em relação ao GTR 2, então você tem 90 modos, no GTR 2 você tinha 70 modos. Você tem uma nova pulseira, que no GTR 2 era uma pulseira bem mais simples, aqui é uma pulseira trabalhada, inclusive é a pulseira do GTR 3. Se você observar a pulseira do GTR 3, já vou mostrar, você vai ver que ela é toda trabalhada. Então essa pulseira aqui vem do GTR 3, toda trabalhada, muito top. Tem novos watch faces, e é um modelo bem completo, porque ele tem 3 GB de monitor para músicas. Ele tem Alexa, ele tem uma tela AMOLED grande, com Always On Play, Brilho Automático. Ele tem até 14 dias de bateria, tem 5 ATM, tem GPS, tem um bom acabamento, que embaixo é um plástico de ótima qualidade, lateral alumínio de boa qualidade, pulseira fantástica, muito boa mesmo, para o preço do relógio, então, é uma pulseira muito boa. E o sistema ainda bem atual, bem próximo do que a gente tem aí em modelos mais novos. Não, mas ele só não tem suporte a apps, ele não tem a loja de apps, com uma geração mais nova. No caso aqui do GTR 3, modelo também fantástico, aqui no caso ele ganhou a coroa que interage com o sistema, inclusive ela tem um feedback, ela vibra que nem Apple Watch, bem interessante, é uma vibração de boa qualidade. Você tem uma tela AMOLED com Always On Play, Brilho Automático, tem os 3 GB de memória, porém, como eu falei, não dá para colocar músicas. Se você vir aqui em música, ele só tem o player, mas você consegue baixar um monte de apps. Se você vir aqui no app que mostra o armazenamento, quer ver quanto ele tem de memória? 3 GB. Então, realmente, é uma questão de configuração da marca, simplesmente ela decidiu não colocar a opção de músicas, foi uma estratégia bem ruim, inclusive. Mas o produto hoje em dia é muito interessante pelo preço. Acabamento todo em alumínio, fantástico, tela AMOLED, GPS, Alexa, 5 ATM, até 7 dias de bateria, que foi sempre o padrão da linha GTS, se você pegar o GTS 4, também até 7 dias. Ele não vai ter a saída de som, você pode notar que não tem a saída de som, porque ele não tem o recurso de músicas e também não tem recurso de chamadas. Ele tem o microfone aqui só para Alexa mesmo. Embaixo, um bom acabamento, a pulseira na parte de baixo lembra a pulseira do GT-R2 na nova versão. Em cima tem uma textura diferente, tem o logo a base fit no passador, lá no GT-R2 na nova versão é assim também. O fecho é o mesmo GT-R2, só que contra a cor. Então, o produto também é muito bem acabado, muito bem resolvido, com excelentes funções. O diferencial dele é ter a loja de apps, que é com certeza bem interessante. E vindo aqui para o GTS 2e, ele é uma versão atualizada do GTS 2, porém sem a memória interna para músicas. Aqui você tem mais bateria, tem até 14 dias de bateria no GTS 2. Você tem 7 dias, são 90 modos contra 70 modos no GTS 2. Tem Alexa, tem 50M, tem GPS, tem tela AMOLED com Always Ons Play, brilho automático, acabamento em alumínio. A pulseira é mais simples do que os outros dois modelos, porém é uma pulseira de boa qualidade, bem lisinha, bem agradável. Fecho de metal, bem interessante também. Esse também não tem saída de som, nada, porque também não tem chamadas e nem tem o recurso da música. Mas ele tem o microfone também para a Alexa. Embaixo é um plástico texturizado de boa qualidade, porém mais simples do que os outros dois modelos. O alumínio é bem próximo, tá? O alumínio é bom também. A coroa não interage, apesar de parecer. É um botão grande, mas não interage. Bom, agora com o GT-R2 no pulso, é um relógio que eu gosto muito, é um dos melhores em termos de ergonomia. Ele encaixa muito bem no pulso, veste muito bem, tem um conforto muito bom. Tudo isso graças ao bom design dele, a textura embaixo é bem agradável. E essa pulseira aqui realmente deixou ele mais sofisticado. A pulseira anterior, que é bem parecida com a pulseira que vem no GTS 2e, é bem mais simples. É uma pulseira boa, mas bem mais simples. Aqui é uma pulseira de outra categoria. E é um produto que entrega uma tela AMOLED ainda muito atual. Pelo preço do relógio, uma AMOLED excelente. Só fica devendo 60 Hz, mas assim, pela época do projeto, ok. Não tem problema não ter. A qualidade ainda é muito boa, uma tela muito fluida, ótimo mesmo. Com o GTS 3 no pulso, aqui é uma proposta um pouquinho diferente. O GTS sempre foi um modelo mais compacto. Então, para quem tem um pulso menor, acaba sendo um modelo mais interessante. O meu pulso tem entre 7 a 8 cm. E no caso aqui fica na medida, tá? Se fosse um relógio um pouco menor, já não ficaria tão legal. Para quem tem um pulso menor do que o meu, recomendo. Fica muito bom, veste muito bem. Para quem tem um pulso maior do que o meu, tem que analisar um pouquinho. Talvez fique um pouco desproporcional, talvez o GTR 2 seja melhor, tá? Então, em questão de tamanho, é isso. É um produto um pouco mais compacto, mais fino. É bem interessante a proposta. Me agrada mais o GTR 2, é o que eu curto mais. Mas, eu entendo que a proposta dele é diferente, desse GTS 3 aqui. E nisso, ele sai muito bem. Um produto que veste bem também, uma boa ergonomia. Tem uma pulseira muito boa também, bem trabalhada, mais ou menos no nível do GTR 2. Tem uma textura excelente e baixo. Você tem uma tela AMOLED espetacular, muito nítida. Uma tela um pouco superior à tela do GTR 2, já que é um projeto que saiu depois, tá? Mas, é incrível como a tela do GTR 2 não é uma versão resiste ao tempo e continua muito boa ainda, tá? Mas, o GTR 3, dentro da sua proposta, ele é excelente. Muito bem acertado também. Agora, com o GTR 2 no pulso. É o modelo mais simples, entre aspas, dos três. É o mais barato. E você sente isso, que ele é um pouco mais simples. Mas, ainda assim, para a faixa de preço dele, ele é muito acima da média. Entrega uma ergonomia muito boa, um conforto muito bom. Então, chega até um pouco próximo do GTR 3, nesses quesitos. Eu acho que ele fica um pouco para trás do GTR 3 em relação à tela, tá? A tela dele é um pouco mais simples em relação ao GTR 3. Mas, é aquilo. Você está pagando menos. Então, claro, você vai receber um pouco menos. Mas, como eu falei, para o preço que ele custa hoje, ele entrega muito, muito mais do que a média do mercado. É um relógio realmente bem legal. Como eu falei, é pulseira um pouquinho mais simples. Mas, ela não tem aqueles detalhes. Por isso que ela é mais simples. Ela não tem aqueles detalhes. Ela não é trabalhada. É uma pulseira lisa. Mas, ela é muito agradável. Ela é bem macia. Bem confortável. Mas, com certeza, esse é o modelo mais simples dos três. Mas, ainda assim, muito bem acertado. Bom, para o vídeo não demorar muito, eu vou mostrar para vocês o sistema dos três modelos ao mesmo tempo. Assim, uma sequência rápida. Então, você tem aqui os atalhos. No GTR 2. Notificações. Aqui, mais funções rápidas. O player de música. O único que tem os três gigas de memória interna para músicas. Bem interessante. Segura e apertado. Troca o watch face. Botão de baixo. Os modos. São 90 modos. Com 5 ATMs de GPS. Botão de cima. Todas as funções. Monitoramento automático de tudo. Ele não vai ter aí a loja de apps. E tem aqui o app de eventos, que é interessante. Funções extras aqui. Bacana. Parte de configurações. Wi-Fi próprio. Bem legal. Indo aqui para o GTS 3. Que, no caso, ele já ganhou aquela função de responder notificações. Que o GTR 2 não tinha. Nem o GTS 2e. Para baixo as notificações. É uma versão atualizada do sistema. Então, tem um pouco mais de personalização. Mas, a base é a mesma. Para cima aqui. Opa. Para cima. As notificações. Mas, a coisa é segurar e apertar a tua watch face. A vantagem. A novidade é que tem algumas watch faces com animações e tal. Para o lado das funções rápidas. A Alexa e tal. Bacana. Todos. Se você segurar e apertar o botão. Abre uma função escondida. Normalmente é a Alexa. Apertou aqui o botão. Ele abre todas as funções. E aí, você tem também monitoramento automático de tudo. Batimento, oxigênio, estresse. Sonho. É automático dos três. Tem aquela medição com toque que eu gosto bastante. Aqui são mais de cem modos de atividade física. Com 5 ATM. Com GPS. Então, essa é uma novidade. Essa é uma novidade. São 150 modos. Na época do GTS3 e GTR3 já eram 150 modos. Então, ele é o mais completo nesse sentido. Monitoramento automático de tudo. E a vantagem. Você tem a loja de apps. Eu baixei, por exemplo, aqui a calculadora. A app que mostra o armazenamento. Esse app que mostra o batimento em tempo real. Você pode baixar outro também. App da GoPro. App integrado com Google Maps. App que você controla dispositivos inteligentes. Então, tem vários apps bacanas. E aqui as funções extras. Também aqui a parte de configurações. Bem legal. Indo aqui para o GTS2e. Vamos lá. Arrasou para baixo os atalhos. Para cima as notificações. É basicamente o mesmo sistema lá do GTR2. Basicamente o mesmo sistema. Pode ter uma mudança aqui, ali, visual. Mas é basicamente o mesmo sistema. Parte de apps. Já falei. Monitoramento baixo de tudo. Ele tem uma diferença. Ele tem esse app de temperatura. Que é uma novidade. Só do GTS2e. No GTS2 não tinha. Bacana. Música não tem uma bola interna. Funções extras. Aqui a parte de configurações. Coloquei aqui em cima. Então, basicamente é isso. Todos tem Alexa e tudo mais. Antes de dar a minha opinião final. Rapidinho aqui. A questão de bateria e certificação. Certificação 5 até menos 3. Na de a vontade. Bateria 14 dias GTR2. 7 dias GTS3. 14 dias GTS2e. Ok? E aí para fechar. Qual vale mais a pena? É uma faixa de preço de 300 e pouco até 500 e pouco. O GTS2e na casa dos 300 e pouco. Isso, claro. No Aliexpress. Se você comprar na Amazon Brasil. O preço sobe um pouquinho. Mas segue mais ou menos essa ideia. Da escadinha. Então, 300 e pouco. O GTS2e. Nesse momento. Pode ser que você veja daqui uns meses. O preço suba. Ou fique mais barato ainda. Nesse momento. Esse é o preço. O GTS3. Na casa dos 500. E GTR2 na casa dos 400. Então, 300, 400 e 500. Então, eu fiz a escadinha aqui para vocês verem. Resumindo a coisa. Custo-benefício. GTR2 é uma versão. Porque você paga 100 reais a mais que o GTS2e. Leva a memória interna para músicas. Que para mim é um grande diferencial. Uma pulseira bem mais primorosa. Então, são coisas que valem esses 100 reais a mais. E você paga 100 reais a menos em relação ao GTS3. Que nem tem memória interna para músicas. Ok? Aí, se você me perguntar. Qual que é o produto mais top aqui da lista? É o GTS3. Porque ele é o produto mais atual. Com a tecnologia mais atual da Amazfit. Tirando aí o GTS4. Ok? Porém, ele não tem a memória para músicas. Então, se você não precisa de memória para músicas. Vai no GTS3. Que é o produto mais superior aqui. Ok? Paga 100 reais a mais. Mas você tem a tecnologia mais atual da Amazfit. Precisa de memória interna. Não tem nem o que fazer. GTR2. Não precisa de memória interna. E não precisa do mais top. Quero algo de qualidade. E seja mais barato possível. O GTS2e. E excelente. Espero ter ajudado. Na descrição tem o link de review de cada um. Link de compra. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho